Olha que delícia de sobremesa passando aí na sua tela. Quer aprender a fazer essa sobremesa maravilhosa? É fácil, é simples e além de tudo, gostosa demais. Mousse de limão com cobertura de chocolate é top. Quer aprender a fazer a receitinha? É aqui na casa da Lili. Vem comigo! E pra começar a fazer a sobremesa, vamos utilizar 3 limões. Eu vou utilizar 3, mas vai depender aí do tanto de cítrico que você quer. Vou raspar aqui a casca pra aproveitar a casca pra gente fazer a decoração. Não pode raspar a parte branca, só essa parte verdezinha mesmo. A parte branca deixa a sobremesa amarga. Então raspa só essa partezinha verde. Vamos aproveitar quase tudo desse limão. Assim, ó. Não pode pegar na parte branca do limão. Vou espremer aqui, ó. O limão. Vou espremer pra sair o suquinho. Não coloque água. É só esse suco mesmo que sai aqui do limão. Vou aproveitar que não tem nenhuma semente aqui, ó. E vou jogar aqui esse bagacinho pra quando for bater lá, né? Fazer render. Ó, deu cerca de 125 a 150 ml de suco de limão. Depende aí do tamanho do seu limão. Vai dar em torno disso aí. Aqui no liquidificador eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Cada caixinha 200 gramas. Bem, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar pra bater. Vou deixar bater um pouquinho até misturar. Quando misturar, eu vou abrir aqui e vou colocar o suco de limão aos pouquinhos. Bora lá! Prontinho! Esse processo de fazer o mousse é bem rapidinho. Eu vou colocar nessa travessinha aqui que ela tem 24 cm por 4 de altura. Se você quiser fazer mousse de limão, pavê de limão, tem aqui a receitinha aqui no canal. Vou deixar aí no link também pra vocês. Olha só como ela já sai bem cremosa, ó. Aí se você gosta de um pouco mais cítrico, mais azedinho, você pode acrescentar um limão a mais. Raspar aqui, né? Pra não desperdiçar nada. Sobremesa fácil, gostosa, né? Se você tá procurando sobremesa aí pro seu final de semana, pro seu dia a dia, aqui no canal tem também, viu? Vou deixar a playlist aí fixada na descrição do vídeo. Você pode ir lá e acessar. Eu deixei bater por mais ou menos 2 minutinhos. Sobremesa aqui, ó, quase pronta. O que que faz agora, Lili? Vou levar à geladeira em torno aí de umas 2 horas, até perceber que ficou um pouco mais firme, pra ele poder receber aqui a cobertura. Agora eu vou fazer a ganache. Vou fazer essa ganache aqui, aqui eu tô usando ó, chocolate fracionado, meio amargo. Você pode usar aquele chocolate de barra também. Esse aqui tem 200 gramas de chocolate. Eu vou levar ao micro-ondas ali, fazer aquele processo de derreter. Colocar 30 segundos, mexo, mais 30 segundos, mexo, até ele derreter completamente. Caso você não tenha micro-ondas, pode fazer esse processo em banho-maria. Hum, olha que delícia. Chocolate bem derretido. Não precisa deixar o chocolate esquentar muito, hein? É só derreter mesmo. Vamos adicionar aqui o creme de leite aos poucos. Eita! Tá derramando tudo aqui, a Lili tá desastrada. Você coloca o creme de leite e mexe. Vai mexendo que ele vai dar consistência. Prontinho, olha só a ganache ficou pronta, olha que delícia. Ela tá bem fria, né? Não tá quente. Agora vamos colocar lá na sobremesa. Agora que fica bom o negócio, hein? A mousse tá aqui, ó, já tá mais firme, ó. Já tá firme. Agora vamos colocar aqui, ó, a ganache pra ficar melhor ainda. Olha só que delícia. Eita! Aqui não tem como dar ruim não, viu? Coisa boa, gostosa. Tá gostando da receitinha? Deixa o like. Eu acho que eu mereço um like, né? Deixa o seu comentário aí se fizer. E se você vai fazer pro fim de ano, se vai fazer pro final de semana. Deixa aí que eu quero saber. Dá aquela espalhada aqui pra acertar tudo. Cuidado só pra não mexer com a mousse lá embaixo. Vou levar à geladeira novamente pra essa ganache aqui, ela pegar, esfriar mais um pouquinho, né? Ela tá fria, mas não tá geladinha, né? Vou deixar lá em torno de uns 30 minutos, mais ou menos uma hora. Mas aí você que decide. Se quiser comer assim também pode comer. Eu prefiro mais geladinha. Vou levar lá e daqui a pouco eu volto tirando aquele pedacinho, mostrando aí como é que ficou a textura, a cremosidade. Lembra das raspas da casca do limão? Agora a gente faz aqui uma pequena decoração, ó. Vai espalhando. Aí você coloca à vontade aí, o tanto que você achar que é bom. Eu fatiei aqui umas rodelas de limão e vou colocar aqui também pra fazer parte da decoração. Olha só que lindo, hein? Olha que charme ficou essa decoração, né? Ficou muito bonitinha. Uma sobremesa leve pra você fazer aí nas festas de fim de ano, final de semana, no dia a dia. Pode fazer aqui uma sobremesa bem gostosa. E agora bora tirar aquele pedacinho pra ver como é que ficou aqui a nossa sobremesa. Bora tirar o pedaço aqui pra ver como é que tá essa delícia. Bora lá, ó. Uma cremosidade. Olha só, olha só, olha só. Deu água na boca, não deu? E na minha tá cheia. Olha que delícia. Bora provar então, né? E aí, gostaram da receitinha de hoje? Hoje fácil demais e, além de tudo, gostosa. Pra você arrasar aí nas festas de fim de ano, arrasar na sobremesa do final de semana, pode fazer que não tem erro, que é boa demais. Se gostou do vídeo de hoje, ó, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, acione as notificações e deixa aqui o seu comentário. Quero saber se você fez, se deu certo. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Muito obrigada por assistir o vídeo. Não terminou, não. Agora vamos provar essa maravilha aqui de sobremesa de limão com essa ganache aqui. É top, hein? O cheirinho tá bom. Bora ver o sabor, né? Olha aí. Esse cítrico do limão com esse chocolate. Boa demais, hein? Pode fazer aí que é sucesso. Quer provar? Tchau. 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 Tchau.